Olá alunos, alunos, aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e continuando a aula que a gente já aprendeu como criar um projeto de dados então você vai salvar diferentes tipos de arquivo praticamente qualquer arquivo no seu computador você pode gravar pelo projeto de dados nessa aula já vamos aprender a como copiar um CD ou DVD que a gente gravou dentro aqui do meu computador no leitor de disco eu inseri o DVD da aula anterior então se você não viu, acompanha a aula anterior que eu fiz uma gravação de exemplo e agora eu vou efetuar a cópia e mostrar como é feito então basicamente o que acontece? coloquei a mídia que eu gravei então copiar uma mídia é um CD ou DVD que você já gravou algo nela e você quer efetuar a cópia beleza! aqui do lado vamos ver aqui em notificações ele tem aqui dispositivo que eu tenho aqui aberto ele reconheceu então normalmente quando você bota um CD ou um DVD ele reconhece ele aparece aqui para você do lado você pode abrir vou abrir com o gerenciador de arquivos para a gente ver que projeto é esse que arquivos são esses ele vai abrir aqui então ele reconheceu o meu projeto de gravação que é o título que eu dei para essa mídia que eu gravei aqui dentro eu gravei uma pasta o nome dela é exemplo de pasta eu gravei imagem gravei vídeo e um arquivo de texto então isso tudo aqui foi feito na aula anterior agora vamos efetuar a cópia então você colocou inseriu a mídia é o primeiro passo beleza! aí você quer copiar eu quero copiar exatamente o que tem aqui em outro DVD então você tem que ter um DVD virgem para você poder fazer a cópia colocou ali você vai fazer o que? copiar mídia beleza! olha só cliquei ali copiar mídia aqui ele vai me dar opções ele vai copiar qual mídia de origem o projeto de gravação ele já reconheceu aqui normalmente essas configurações você não precisa mudar você deixa a velocidade automático eu já falei sobre isso que um CD ou DVD tem uma velocidade ali cada um pode ter velocidade diferente então reconhecer automaticamente ele vai reconhecer essa velocidade de gravação aqui embaixo temos a opção de cópias olha que legal então você pode por exemplo você quer gravar 100 cópias de um DVD que você tem de que você fez alguma gravação algo que você queria copiar muito então é só você aumentar em cópias se eu vier aqui clicar olha só aumentei você pode colocar aqui 100 cópias por exemplo beleza cada vez ele vai abrir ejetar o leitor CD e DVD você vai ter que colocar a mídia e ele faz isso 100 vezes vamos fazer uma beleza eu coloco inicial olha só ele começou aqui se vocês observarem aqui em cima ele está falando copiando está vendo ele está efetuando lendo a mídia de origem ele mostra o progresso total como é apenas 215 megas então o tempo dele copiar não é muito grande se esse DVD que eu estou copiando estivesse muito cheio ele ia levar mais tempo dependendo da qualidade da sua mídia do seu leitor a velocidade que ele chega beleza olha o que aconteceu mídia contada nenhuma insira uma mídia vazia de DVD o Blu-ray na unidade beleza o que é esse passo se você olhar o seu leitor ele ejetou automaticamente o que ele fez ejetar o que eu falo ele abriu aqui o que eu tenho que fazer eu tenho um DVD aqui virgem e eu vou tirar esse porque esse que está aqui ele já copiou então ele está como um arquivo temporário esse DVD que eu tenho ele está como um arquivo temporário aqui no programa esperando eu colocar a outra mídia então o que ele abriu lá você vai tirar o seu DVD ó eu estou tirando aqui beleza agora eu vou colocar o DVD virgem ó coloquei beleza agora que eu coloquei o DVD virgem eu vou apertar o botãozinho de fechar ó beleza beleza ele vai carregar ó olha só lá ele está executando né o DVD virgem e eu posso clicar aqui ó carregar se você colocou um DVD virgem ele vai funcionar se você colocou um DVD que não tem como gravar aí não tem jeito ó eu não cliquei em nada e depois de média de 10 segundos que eu coloquei o DVD virgem lá automaticamente ele reconheceu ó então ele chegou o processo o progresso total 50% por que? 50% é copiar os outros 50% ele vai gerar e vai gravar no seu DVD virgem então a cópia é feita nesse nesses passos né colocou o DVD beleza clicou no programa para copiar beleza colocou seu DVD virgem beleza ele reconhece automaticamente e ó já tá quase concluindo e olha só 86% chegando a 100% termina deixa eu afastar aqui o zoom beleza então é só aguardar ó e lembrando que se não for uma mídia certa se der algum erro confira às vezes você pegou um DVD que acha que é virgem e não é aí não tem como gravar e você ah o programa tá com problema às vezes não é isso às vezes é atenção às vezes a gente erra quem tem muito DVD em casa às vezes erra assim ah eu acho que isso aqui é virgem ou confunde um com o outro se você olhar no fundo do seu DVD dá pra perceber a diferença de um DVD virgem e um DVD gravado o DVD gravado vai ter a parte mais escura ali preenchida sucesso terminou só isso tá vendo tempo decorrido foi 3 minutos e 13 segundos ele efetuou uma cópia e já gravou e ali ele já editou automaticamente e agora eu tenho dois DVDs o original e a cópia dele terminou fechar pronto é só isso então o tema dessa aula é copiar um CD ou um DVD e mostramos como é fácil você copiar um CD ou um DVD no Linux Ubuntu clicou aqui avançou beleza mandou ver e ó funcionando que é uma beleza tranquilo e se vocês gostaram do vídeo deixe aí seu comentário ajude a compartilhar a aula o curso o curso é totalmente gratuito são muitas aulas esse aqui a gente tá abordando um tema sobre gravação então vai ser uma série de videoaulas porque existe aula pra ensinar de como gravar de dados também vamos abordar aqui como criar um CD de áudio também vamos abordar sobre esse tema mas já abordamos sobre projetos de dados copiar mídia e na próxima aula vamos aprender sobre o projeto de CD de áudio beleza